Oi meninas, bom dia, a paz do Senhor Jesus, olha que lindeza, ai meninas, mais uma vez aqui né, eu vou mostrar pra vocês, ai eu tô tão feliz, tão feliz, eu vou mostrar pra vocês o meu ateliê, tá bom? Eu tava, já faz três dias que eu tô querendo gravar esse vídeo e não dava né, como todas as meninas falam né, a gente fica dentro de casa querendo gravar nossos crochê e muito barulho dos vizinhos né, e aí nesta manhã tá silêncio aqui em casa, eu tô começando a gravar, tá bom? Como eu já tinha mostrado pra vocês né, olha que lindeza, a minha prateleira de barbantes, que eu sei que vocês gostam de ver, porque se eu tô feliz eu quero mostrar também pra minhas amigas né, que me acompanha no meu canal né, Adriana Artes Crochê, que eu tô fazendo né, meu ateliê aos pouquinhos, tá bom meninas? Olha que lindeza, ó, eu comecei daqui né, porque eu quero tá mostrando as novidades pra vocês, como vocês viram, ainda não fiz aquela prateleira ali ó, de baixo, não fiz ainda, eu vou comprar, vou fazer, aqui embaixo tá, tá a Irohama né, tá começando pelo, ali é esse Irohama que é azul marinho, só que parece preto né, aqui é preto da crochética ó, aqui é cinza da crochética, pluma também, eu uso pluma, tá vendo? Pluma lá ó, as cores, aí vai pra Irohama lá, ah meninas, eu vou comprar ainda os barbantes, aí eu vou começar a colocar os barbantes aqui ó, todos assim fechados, eu quero colocar e tirar esses restinhos aqui, tá vendo? Esse restinho eu vou tirar, aí vem pra cá ó, eu tô começando de baixo pra cima né, os azuis ó, os tons de azuis, alguns barbantes eu tirei daqui que eu tô usando, eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Aqui azul royal ó, azul royal, azul turquesa, azul bebê, os verde, ó os verde, ó os verde, ai desculpa menina, coloquei a câmera assim, oscilou, os verde, aí vem mais pra cá agora na última chileira ó, lilás, ó os rosa bebê, aqui tá faltando ó, que eu tô fazendo ali um crochê, eu vou mostrar pra vocês, ó, tá vendo? Aqui ó, ó, rosa pink, o lilás, o lilás tá ali perdido ali, perto dos rosa pink, é que eu tô arrumando ainda, aí tem esses aqui ó, esses aqui é o da crochê, acho que tá vendo? Joca também que eu usava, ó, aqui é minha internet, coloquei aqui agora, na minha internet, ó, amarelo, amarelo bebê, ó, ó da pluma lá, que eu comprei agora pra fazer, ali é um encomendo, depois eu vou estar mostrando pra vocês, amarelo, amarelo ouro, aí vai subindo, olha meninas, deixa eu colocar pra cá que tem as novidades, vai subindo, ó, ó, ó que eu comprei, olha que lindo, eu comprei essa cestinha aqui, ó, aí eu coloquei uns crochê ali dentro, tá? Que eu vou fazer, ó, o vermelho, os vermelhos estão de vermelho, ó, bordou, vermelho, aqui ficou só os vermelhos. Ah, eu também fiz isso aqui, ó, também, tá vendo? Ó, eu tô encapando, ó, tá encapando aqui, daqui a pouco eu vou mostrar as novidades, ó, lá em cima, olha como tá ficando lindo, meninas, olha, ó, ali é minha, minha, minha etiqueta, né, ó, lá em cima, aqui é minhas, minhas pérola, ó, ó, os brancos, tá vendo? Cru, branco, areia, aí eu desci, ó, eu desci os barbante grande, ó, tá vendo? Os grandes tá aqui embaixo, os big cones. Sabe por que eu desci, ó? Porque ó lá em cima, ó que eu fiz, ó que lindo, ó que lindo que eu fiz lá em cima. Lá em cima eu coloquei as minhas caixas, né? Ah, menina, deixa eu te mostrar. Essa caixa aqui, ó, essa caixa preta aqui, ela tá cheia de resto de linhas que eu enrolei tudo. E lá em cima também, ó. Depois eu vou tá mostrando as sobras de barbante que eu vou fazer uns tapetinhos pra tá vendendo, tá? Quando começar a sobra de barbante eu vou tá mostrando. Essas caixas de crochê, tudo de crochê. Tá oscilando. E aqui, aqui também, ó, tá vendo? Ó, aqui, aqui é minhas agulhas, aqui tem umas argolas. Ali ainda eu vou fazer... Ah, ali em cima, tá vendo, né? O papel que eu tô... Eu tô colocando, né? Os papéis nas madeiras. Vou colocar ali, ó. Eu comprei, que é a cor da madeira, a cor mais linda. Aí tá ficando assim. Eu vou mostrar a novidade já. Olha as novidades. Olha porque eu queria gravar esse vídeo. Lindo, 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 lindo. Olha que lindeza. Meu marido fez, meninas, pra mim. Olha que lindo, ó. Tem essa que eu tava mostrando, né? Olha que ele fez. Aqui as barrocos, né? Olha que lindo. Ficou a coisa mais linda. Ainda ele... Ele vai terminar ainda, tá, meninas? Ainda eu vou encapar. Vai ficar a coisa mais linda. Eu falei, ô, amor, faz um... Uma prateleira pra mim pôr meus barrocos. Olha, meninas, que coisa linda, ó. Ó. Tá vendo? Ó. Encanto, né? Duna. As barrocos, ó. Barroco amarelo, ó. As barrocos lá. Tudinho, né? As barrocos. Ó, barroca azul. Marrom. Ó lá em cima. As barrocos. Essas aqui, ó. Barroco, ó. Tudo. Peludinha, barroco ali. Peludinha. Tá vendo? Essa aqui também é peludinha. Olha que linda. Ficou linda, né? É simplesinho, mas... É de coração, né? Aí aqui embaixo, ó. Ficou mais espaço, tá vendo? Ficou mais espaço nessa prateleira aí de baixo, ó. Esse aqui, ó, meninas, ó. Que eu tô fazendo aqui, ó. Os cofrinhos, ó. Ó. Esse aqui é o meu, né? Coloridinho. É o meu. Esse aqui, ó. É o do meu filho. Que eu fiz. Do Paulinho. Esse aqui é da Esté. Esse aqui é coritiana. Esse aqui é flamenguista. Esses aqui eu ainda vou fazer. Eu tô fazendo, tá? Pra vender os cofrinhos. Ali é a minha... Minhas... Deixa eu ir mais pra perto aqui. Pra vocês verem. Olha. Ficou a coisa mais linda, né? Os cofrinhos, ó. Abre aqui, ó. Aí põe aqui, ó. A moeda, o dinheiro. Olha o tamanho. Dá pra... Dá pra pessoal juntar bastante dinheiro, né? Esse cofrinho aqui, ó. Eu vou tá vendendo por 25 reais, tá? Quem quiser pode tá me encomendando. Vou deixar meu... Meu... Na descrição do vídeo. Meu telefone. Aí aqui tá... As canetas. Essas canetas aqui, ó. A minha amiga faz essas canetas, tá? É 10 reais. Se vocês quiserem. Tá encomendando. Tem preto, ó. Essa daqui, ó. Vermelha é azul, ó. As outras é azul. Eu compro um monte. Acho muito linda, ó. A branca, ó. Com azul. Ela faz, ó. Tem uma pérola lá dentro, né? A minha amiga que faz. A Silvana aí. Se vocês quiserem, tá encomendando. Aí aqui eu deixei... Deixei... Essa cestinha aqui pra mim tá fazendo. Meus crochê. Aqui ainda tá aquelas baguncinhas, né? Aqui pra fazer uma touca pra minha filha. Aqui é um tapete que eu tava fazendo pra igreja e sobrou esse aqui. Eu vou fazer um pra mim. Aqui é meus cadernos, né? Ali é meus cremes. Aqui é minha... Crochê também. É tudo crochê, né? Aí aqui embaixo, ó. Naquela... De baixo. Eu deixei assim, ó. O... Aqui é os restos dos barrocos, né? Barroco aberto. Aí aqui... Aqui embaixo eu vou colocar tudo barroco aberto. Barroco aberto, ó. Tá vendo? Aqui eu vou colocar os barrocos abertos. E aqui embaixo eu vou colocar todos os barbantes abertos, ó. Ainda tem barbante fechado ali, ó. Que eu vou tá colocando lá. Ó. É aberto, é tudo aberto. Esse aqui que tá aqui. Tá bom, meninas? Então ficou assim meu... Tá ficando assim meu ateliê, né? É aqui no meu quarto, viu? Aí, ó. Olha aqui que eu tô fazendo. Ó os barbantes aqui no chão, tá vendo? Os barbantes coloridos. É porque eu tô fazendo isso aqui, ó. Ó. Tô fazendo mais um, ó. Desse daqui. Do cofrinho. Ó como que eu faço, ó. Tá vendo? O cofrinho. Aí eu colo assim. Eu aprendi na internet, tá, meninas? Ó. Aí eu tô fazendo isso aqui, ó. Olha que lindo, colorido. Ó. Todas as cores. Eu quis fazer colorido igual o meu. Tá bom, meninas? Então, é isso aí. Que eu vim mostrar pra vocês. Aí os barbantes. Ah, isso aqui, ó. Também. Esqueci de tá mostrando. Tá um pouco de sombra. Isso aqui, ó. Ó. Olha que eu tô juntando. Ó. Esse daqui é os restinhos, né? Que eu falei pra vocês no outro vídeo, ó. Tá vendo? Esses restinhos aqui. Depois nós faz enchimento de... De... De chaveirinho. Deixa eu mostrar pra vocês. Deixa eu mostrar aqui. Ó. Ó o enchimento que eu tô falando. Olha. Que coisa linda. É o chaveirinho, ó. Tá vendo? Aí põe o enchimento aqui dentro, ó. Você já vai fazendo. Ainda vou comprar um negocinho, ó. O chaveirinho, ó. Olha que lindo. Tá vendo, menina? Vai vir novidades aí, tá bom? Então, fica assim. Com essa visão aqui. Ó. Pode comendar os tapetes, tá? Se vocês quiserem. Tô fazendo os orçamentos. Da barroca, as flores. Pode comendar. Aí fica assim com essa visão. Tô muito feliz. Não esqueça de dar seu joinha. Tá? E compartilhar. E fique todos na paz do Senhor. E um grande beijo. Um grande abraço pra vocês. E fique na paz do Senhor Jesus. E que vocês tenham um bom dia. Uma ótima semana. E um grande abraço. E um grande beijo. E aí, tchau. Tchau. E aí, tchau.